Estou prefeito de Mariana há cinco meses, onde ocorreu o início da maior catástrofe ambiental do país e o maior derramamento de lama do mundo. Nós precisamos entender que, com essa tragédia, nos fez perceber que a gente precisa melhorar muito. Nós temos que aumentar as nossas fiscalizações, sim, em relação às barragens. Hoje nós temos um órgão chamado DNPM, que tem somente quatro fiscais para gerenciar mais de 700 barragens somente no estado de Minas Gerais. Estamos com um projeto na Câmara dos Deputados há quase oito anos e, infelizmente, as coisas ainda não andaram. Talvez, se tivesse criado uma agência, dado uma estrutura melhor, se tivesse realmente uma fiscalização mais próxima, nós não estaríamos aqui debatendo esse assunto. Demonstra que todos nós temos uma parte de responsabilidade nessa tragédia. O que nós temos que fazer agora é continuar cobrando da empresa, que ela tenha a responsabilidade objetiva e que ela assuma todos os seus riscos, como ela fez até o momento, que ela reconstrua as vilas, que ela reabra os seus acessos. Nós, como município, estamos andando todo à parte. Já conseguimos voltar os alunos para a sala de aula. Demos todas as assistências também na área da saúde. E precisamos também, como município, nos preparar para que também nós não continuemos a matar o nosso meio ambiente. Porque agora não adianta só falar que a culpa é toda da empresa. Aos poucos, nós, municípios, também vimos matando os nossos rios, jogando nossos rejeitos, sem tratar o nosso esgoto. Então, que a gente possa fazer um trabalho em conjunto, que no momento que a empresa, por ter a sua responsabilidade objetiva, conseguir, com o tempo, dar vida novamente ao Rio Doce e ao Ribeirão do Carmo, que nós, municípios, também não voltemos a poluir esse bem que não é de alguém, é de todos, é um bem comum. Então, essa preocupação tem que estar viva aí na mente e no coração de todos nós. A lei, além dela ser um pouco mais justa, porque o minério, o solo, o solo rico, fazem parte da história das cidades mineradoras. E nós, donos desse solo rico, ficamos somente com 1,8% do lucro líquido de toda essa retirada do minério. A proposta, que foi apresentada pela presidente Dilma, era que passasse para 4% do bruto, que, para nós, já seria muito interessante. Infelizmente, isso não aconteceu, esse projeto está desde 2008 parado, porque seria, acho que até conveniente, que esse aumento deveria ser investido na diversificação econômica, para os municípios deixarem de depender tanto da mineração. E isso não tem acontecido. E essa demora na aprovação, que passaria a ser uma agência reguladora e não mais um órgão, ele teria maior autonomia e maiores recursos. Infelizmente, o órgão hoje não tem autonomia, não tem recurso, e demonstra isso nessas tragédias que não é a primeira, são mais de cinco barragens que se romperam, e demonstra que a gente não está tendo capacidade de acompanhar a forma como está acontecendo as licenças ambientais para funcionamento das barragens. Olha, o setor privado é importante nesse momento, é que esteja próximo. Principalmente para que seja bem discutido com o setor privado, formas de diversificação econômica, principalmente nas regiões que são mineradoras. Porque o que nos demonstra é que nós não estamos preparados para viver nesse momento sem a mineração, mas que chegou o momento de nos organizar para deixar de ser dependente da mineração. Então, vamos lá.